deixa eu ver 4,59 ó pessoal ó porque que eu não tenho moto ó pessoal fala porque que eu não compro moto ó imagina eu estivesse andando de moto imagina só não sei que não foi não foi um tombo não sei que é a mente minha que deu uma apagada pessoal ó a vida de quem tem epilepsia caí de uma bicicleta do nada andando ó a situação ó e tô todo machucado graças a Deus que eu tava de uma bicicleta ó gente todo quebrado e sujo graças a Deus que eu tava andando normal deu um apagão na minha mente e eu caí por isso que eu falo por que que você não compra uma moto por que que você não compra uma moto eu falo não eu não compro moto porque eu tenho um problema entendeu e se eu caio da moto ou tiver descendo um morro aí eu morro eu não compro Obrigado.